Olá meu aluno, olá minha aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui no nosso canal, desta vez com a Banca Consupan envolvendo concordância. Então você aperta, pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta. Então vamos lá, tem questão na tela com a Banca Consupan. Então, assinale a alternativa que corresponde ao uso correto da norma culta nas frases abaixo. Então temos aqui três frases, cada uma com uma lacuna a ser preenchida corretamente. Então vamos lá, no item 1 temos, segue a programação do evento, segue anexo a programação ou segue anexa a programação. Então no item 1 temos, segue anexa a programação, o anexa concordando com o termo a programação. Então temos anexa como a palavra correta que preenche a primeira lacuna. Então eu consigo já descartar a letra A e a letra D. Então vamos lá, continuar a analisar e preencher as lacunas da nossa questão. Item 2, os alunos fizeram uma escultura relevo, em baixo relevo. Junto ou separado, professor? Então vamos lá, escultura em baixo relevo separado. O embaixo separado, conforme aqui está, traz uma característica ao substantivo. Já o em baixo, tudo junto, é um advérbio de lugar. Então neste caso aqui temos uma característica do substantivo escultura. A escultura é em baixo relevo. Então de cara já também conseguimos eliminar a letra C. Então nos resta letra B e letra E. Item 3, os astrólogos preveram ou previram o sucesso do empreendimento. Os astrólogos previram. Preveram é uma flexão que não existe do verbo prever. Então a gente também descarta a letra E, restando-nos o gabarito que é a letra B. Então espero que você tenha entendido, que você siga essas dicas. Esse tipo de questão é recorrente, é da Banca Consupan. Então se você vai prestar concurso é com a Banca Consupan, esteja atento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!